Mais uma chance te dei, me decepcionei Você jogou fora outra vez Se encontrando com outro, como eu fui bobo Tive aí na conversa e você de novo é feito que a dela atrás te achou Tá me traindo com ele O que você viu nele O que ele tem que eu não tenho Ele faz que eu não faça O que ele tem que eu não tenho Fala na minha cara Só desce de mulher procura lá fora o que já tem em casa O que ele tem que eu não tenho Ele faz que eu não faço Me responde idiota quando você vai lágrado seu otário O que ele tem que eu não tenho Se eu não faço na cama Toda mulher é igual salvada Falou quando perdeu de casa por usa droguinha que não vale nada Se encontrando com outro, como eu fui bobo Tive aí na conversa e você de novo é feito que a dela atrás te achou Tive aí na conversa e você de novo é feito que a dela atrás te achou Tive aí na conversa e você de novo é feito que a dela atrás te achou Tive aí na conversa e você de novo é feito que a dela atrás te achou Tive aí na conversa e você de novo é feito que a dela atrás te achou